E aí Vitor Hugo, o pico é como? Tá com foto do Vitor Hugo, salva no smartphone Tá com foto do Vitor Hugo, salva no smartphone Tira selfie piranhona, do pau que te come 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 Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela me mamando Me mamando, me mamando Então grava, então grava, então grava Ela me mamando Toda vez que você goza a mulher Fico satisfeito, esse é meu objetivo E o trabalho tá sendo feito Aí o moleto já subiu no meu conceito Eu fico contente quando tu goza primeiro Eu fico contente quando tu goza primeiro Que dou só linguadinha e tapa na cara e chupando o peito Eu fico contente quando tu goza primeiro Eu fico contente quando tu goza primeiro É tapa na cara, tapa na bunda e chupando o peito É tapa na cara, tapa na bunda e chupando o peito Eu fico contente quando tu goza primeiro Eu fico contente quando tu goza primeiro Boquibu Boquibu O DJ Peter Hugo, eu fiz com o Kiko E aí filha da favela, só fita o beat pra ela Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado